Salve! Tudo tranquilo? Este vídeo é a parte 2 da série sobre centimorgans aqui no canal. Ele é então a continuação do vídeo anterior, a parte 1, em que falamos sobre o que são os centimorgans, a unidade de medida dos segmentos de DNA. Naquele vídeo, eu expliquei o que significa esse termo para que você tenha uma compreensão ampla o suficiente para nunca mais se confundir com ele e para que possa finalmente passar para a próxima etapa, que é o que vamos falar no vídeo de hoje. Como centimorgans são usados na genealogia genética para identificar relações de parentesco. Você já deve ter sacado que assistir a parte 1 é fundamental para entender direitinho essa parte 2, né? Pois é. Então, eu recomendo fortemente que você faça isso antes de continuar esse vídeo aqui, a menos, é claro, que você já se sinta muito confortável com o significado do centimorgans. O link está aqui em cima. Então, vamos lá. A gente finalizou o vídeo anterior dizendo que quanto mais centimorgans você compartilha com uma pessoa, mais próximo será o seu parentesco com ela. Certo? Pois bem. Neste vídeo, a gente vai quantificar isso. A gente vai ver quantos centimorgans são compartilhados a cada grau de parentesco. Assim, você vai poder usar esse conhecimento nas suas próprias investigações de genealogia genética. Levando em conta as médias que eu mencionei no vídeo anterior, de forma simplificada, a gente pode dizer que o nosso genoma tem cerca de 7.400 centimorgans nos 22 pares de cromossomos autossômicos que a gente tem em cada célula. As duas cópias dos cromossomos 1 ao 22, que são os cromossomos que a gente usa para esse tipo de comparação. Só que na genealogia genética, para fins práticos de busca de parentes, a gente costuma considerar nessa medição apenas os centimorgans relativos a uma cópia do genoma. Portanto, o número máximo de centimorgans pode chegar a metade do que falamos. Metade de 7.400 são 3.700 centimorgans. Mas normalmente ocorrem ainda alguns arredondamentos para baixo por conta de como o DNA é apresentado no arquivo e como os algoritmos lidam com isso. É por isso que quando você faz um teste de ancestralidade e compara o seu DNA com o do seu pai, da sua mãe ou dos seus filhos, o resultado será que vocês compartilham cerca de 3.400 a 3.600 centimorgans, porque ele identifica que metade do DNA é igual entre pais e filhos. E essa variação existe por conta dos dados disponíveis nos arquivos e da maneira como os algoritmos calculam essas interseções. Basicamente, você compartilha um conjunto completo de cromossomos com seu pai, com a sua mãe e com seus filhos. Então, quando o seu filho passar 50% do DNA para o filho dele, isso significa que o seu neto vai compartilhar cerca de 25% do DNA com você, como nós já mencionamos em outros vídeos, lembra? Ou seja, avós e netos compartilham metade do DNA compartilhado entre pais e filhos, pois então serão também cerca de metade dos centimorgans. Avós e netos compartilham, portanto, cerca de 1.700 a 1.800 centimorgans em média. Ficou claro? Ótimo. Então, pela lógica, a cada grau extra de separação de parentesco, a porcentagem de DNA compartilhado tende a cair pela metade. E como ela é medida em centimorgans, a quantidade de centimorgans compartilhados também tende a cair pela metade. Só que essa não é uma conta exata. Ela é uma tendência. Por causa da loteria genética, ou seja, da maneira como a recombinação genética acontece a cada geração, a quantidade de DNA ou de centimorgans que é compartilhada entre os parentes varia. Se você não assistiu ao vídeo sobre recombinação genética, vale a pena para entender isso melhor. Nos graus mais próximos de parentesco, como pais e filhos, irmãos, avós e netos, tios e sobrinhos, primos de primeiro e segundo graus, o DNA compartilhado tende a estar muito próximo da média, com menor probabilidade de variação desse número de centimorgans. Ou seja, menor desvio padrão, para usar um termo da estatística. Mas quanto mais distantes os parentescos, maiores tendem a ser também as variações. A maior probabilidade é que ainda continuem próximas das médias informadas nas tabelas, mas já é mais comum que não estejam. Então, embora seja improvável, não é impossível que você não compartilhe nenhum centimorgans com um primo de terceiro grau. Com um primo de quarto grau, essa probabilidade de não compartilhar DNA aumenta. E assim por diante, é claro. Com primos acima do sexto grau, as chances de você não compartilhar nenhum centimorgans já são bastante grandes. Já o seu irmão, ou um outro primo seu, pode perfeitamente compartilhar DNA com aquela mesma pessoa que não aparece para você. É por isso que irmãos não vão ter exatamente a mesma lista de parentes e nem exatamente na mesma ordem de distância de parentesco. E esse é um dos motivos pelos quais é recomendável testar mais pessoas da família, especialmente de gerações anteriores, pois assim você aumenta as suas chances de encontrar parentes e de identificar os ramos de parentesco. Não é? Pensa comigo. Se você compartilha, por exemplo, 100 centimorgans com uma pessoa, existe uma boa probabilidade de o seu pai ou a sua mãe compartilhar o dobro a depender de que lado é esse parentesco, se do seu lado paterno ou materno. Da mesma forma, a probabilidade de você compartilhar mais DNA ou mais centimorgans com um dos pais dessa pessoa que apareceu na lista é grande. Então, se tanto você quanto essa pessoa misteriosa tivessem os pais testados, seriam bastante grandes as chances de o compartilhamento saltar para cerca de 400 centimorgans entre eles, mais ou menos. E se fosse diferente disso, não seria ruim. Pelo contrário, quanto mais próximo é o parentesco, mais confiável é a comparação na genealogia genética, de modo que fica mais fácil direcionar as buscas para identificar os ancestrais comuns. Então, eu vou te dar agora a dica de ouro da genealogia genética. Anota aí. Se você tem seus pais vivos e ainda não fez o teste deles, faça logo. Se tiver seus avós, bisavós, então é um espetáculo. Faça o teste de todos eles. Faça também de primos ou primas dos seus avós, se puder. Pelo menos um de cada ramo. Imagino quão mais fácil será você identificar um parentesco se você puder comparar cada correspondência de DNA que aparece com essas outras pessoas, representando os ramos da sua árvore. Eu já fiz isso e posso te dizer que faz muita diferença. E em próximos vídeos aqui no canal, eu vou te mostrar isso mais de perto. Enquanto isso, voltemos ao centimorgans. Existe mais de uma maneira de investigar parentesco pelo DNA. Cada plataforma apresenta as correspondências de DNA de uma forma um pouquinho diferente e com uma diagramação própria também. Mas todas giram em torno do mesmo princípio, que é o que falamos aqui. Quantidade de centimorgans compartilhados, ou de porcentagem do DNA, dependendo da plataforma. Cálculo de probabilidades de parentesco e comparação com outras pessoas. Ah, e tem uma informação muito relevante e que as plataformas poderiam dar mais peso na hora de calcular as probabilidades de parentesco e que você também pode usar para ajudar a direcionar suas suspeitas. É a diferença de gerações, que pode ser inferida pela diferença de idade entre as pessoas comparadas. Claro que nem sempre essa dedução vai dar certo, mas vai, na maioria das vezes, especialmente para parentescos mais próximos. E você pode aumentar as chances de acerto conferindo as idades dos ancestrais dessa pessoa na árvore dela, se ela tiver. Agora, dito isso, um alerta. O que as plataformas oferecem nem sempre é suficiente para te dar uma ideia clara das probabilidades de parentesco. A maior parte das plataformas traz probabilidades confiáveis, mas algumas delas são menos precisas e às vezes acontece até mesmo de haver erro no cálculo de centimorgans em comum. Por isso, é recomendável colocar o seu arquivo de DNA noutras plataformas também. Assim, você vai ter acesso a novos bancos de dados, com novas correspondências de DNA e algumas correspondências repetidas também, o que é ótimo, e novas ferramentas para identificação. Uma plataforma excelente para isso é o GEDmatch. Essa empresa não comercializa testes de DNA, mas aceita upload de arquivos de qualquer outra empresa. Ela foi construída exatamente para isso, reunir o máximo possível de arquivos de empresas diferentes para ampliar a base de comparação de genealogia genética. O layout dele é um tanto quanto ultrapassado, mas o upload é gratuito e as ferramentas são excelentes, então eu recomendo muito. E eu recomendo muito também a tabela do Shared Centimorgan Project, do site DNA Painter. Ela é a melhor referência de variação e de média de centimorgans compartilhados que eu conheço e pode ser usada independentemente de qual foi a plataforma onde a correspondência de DNA apareceu para você. Ela é mais do que um meio de consulta, ela é interativa e pode te ajudar muito a identificar as relações de parentesco com suas correspondências de DNA. Você quer ver como é que funciona? Pois eu vou te mostrar em detalhes no próximo vídeo. Enquanto isso, eu já deixei o link dela aqui na descrição desse vídeo para você abrir e ir se familiarizando. E hoje ficamos por aqui. Mas espera aí! Antes de você ir embora, quero te pedir para deixar seu comentário no vídeo, se quiser. Conta a sua experiência com o uso do Centimorgans ou coloca a sua dúvida, que eu respondo. Não esquece de deixar aqui sua curtida também. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. É gratuito e super simples. Basta um clique e pronto. E se puder, ajuda a divulgar o canal para mais pessoas, para que a gente continue crescendo a nossa comunidade. Eu te agradeço. Valeu demais e até o próximo vídeo, que vai ser bacana, viu?